Outra oportunidade que ela está completamente em estado de choque, o doutor Sérgio Leucádio, que é o delegado titular da primeira regional em Macaíba, pediu que nós não conversássemos com ela agora, mas mais adiante tem mais corpos. E o ITEP está vindo para o local, finalzinho de tarde, e a polícia ainda não conseguiu contar os corpos, hein? A polícia ainda não conseguiu contar os corpos dessa carnificina aqui em Santo Antônio do Potengi, no município de São Gonçalo do Amarante. Olha, a pessoa está vindo correndo aí. Tem mais aí? Tem mais dois corpos. No segundo tem mais dois. Então não são três, são quatro corpos. Aqui tem dois. Acharam outro corpo. Então lá tem um. Tem um? É. Tem um corpo, são três corpos confirmados, então vamos até o local, hein? Mais um corpo encontrado. Você é seu primo, né, Rodolfo? Meu primo. O nome dele? É Dilson. É Dilson. Ele foi também o assassino que fez isso com ele. Foi o monstro que fez isso com ele mesmo. Agora, como é que foi que você encontrou esses corpos aqui? O seu Bill disse que tinha escutado uns tiros, e o Minton vai estar ali próximo ao seu Bill. O velho que eu falei ali. Aí, quando subiu, disse a gente, nós viemos. Na carroça, na batalha. Eu vou marchar, porque ele trabalha pra cá. Eu vou trabalhar muito tempo, mas eu aqui na granja, homi. Essa granja aqui na frente, homi. Será que é o caminho da gente? Ele trouxe ele pra cá e me matou ele aqui, homi. Raimundo, vem aqui, me diga uma coisa. Ele foi na tua casa ontem, o elemento? Não. Foi na minha casa. Não foi na casa de mãe, foi na casa que eu moro de frente com ele. Tá entendendo? Me chamar pra andar naquele carro. O carro do taxista que ele havia matado? Sim. O dito carro que ele tava andando hoje, que deixou lá de frente o mercado. Chegou lá, me chamou. Me chamou pra andar. Eu disse, rapaz, eu não vou não, que eu tô me gripado, rapaz, eu não posso beber hoje não. Ele saiu. Ele saiu no carro. Quando eu fiquei em casa, quando foi hoje de manhã, eu subo a notícia. Que ele tinha na mesma rua, aquele namorado. Você tava na lista dele pra morrer. Na lista dele pra morrer. Eu já tinha um problema antes com ele. Eu discuti com ele, sobre um negócio de bebida. Aí ele disse que, pô, tá o nome desse negro, tô bem na lista. Doutor Sérgio, o senhor já viu na história policial do Rio Grande do Norte um fato parecido com esse? Eu acredito que na história brasileira. Nós estamos perplexos, inclusive, com essa aparição de novos corpos e a informação que poderão existir mais vítimas. Bom, até agora o número dos oficiais são de 15 corpos e mais um menor que possivelmente tenha falecido no Hospital Santa Catarina, não é isso? Este informe do hospital já tá descartado, né? O que a gente tem de oficial são 15 corpos. Estamos à procura de um informe de uma criança de 8 meses, mas não temos nada de concreto. E, enfim, toda a polícia ainda está trabalhando e estamos, mais uma vez, eu repito, perplexos com um absurdo desse que indigna todo ser humano.